Todo Seu Boa noite, diretamente dos estúdios da TV Gazeta de São Paulo Está começando agora mais uma edição da Revista Eletrônica Que respeita o seu público É o Todo Seu Transmitido aqui da Vinda Paulista para todo o Brasil Bom, e mais uma sexta-feira juntas Eu quero agradecer a sua companhia E dizer que melhor escolha não poderia haver Então prepare-se para receber altas doses de descontração Glamour Informação Com um temperinho único e delicioso E nesta receita secreta Você vai devorar todos os momentos Só começar pelo nosso desfile Que traz looks incríveis para serem usados naquela ocasião especialíssima Seu bonitão vai adorar, hein? E tem também as porções generosas de música Para quem quer se emocionar Como se fosse a primeira vez Num ultrassom Feito minuciosamente Na carreira da cantora Inesita Barroso Então, largue esse controle remoto aí E acomode-se na sua poltrona mais confortável Vamos compartilhar conhecimento televisivo Porque é hora de ficar de olho na TV Nós estamos de volta E eu quero agradecer a você Que não perde um só programa E me acompanha nas redes sociais E por isso Eu quero mandar um beijo especial Para Alzira Calandrelli De Ribeirão Preto Para a vovó Amélia de Góes Lá de Votorantim E para a Amelinha Que adoram o Todo Seu Gostou? Você quer beijinho também? É só mandar seu recadinho E curta a nossa fanpage Facebook.com Barra Programa Todo Seu E agora o seu coração Assim como o meu Vai palpitar mais forte E sentir a emoção de mais um Ultrassom Uma armada pinga de Ai que bacana de vinheta Olha E nesse exame detalhado Será analisada A trajetória espetacular De uma das mais queridas E reconhecidas cantoras brasileiras Em seu DNA Está a paixão pela cultura Que nutre o embrião de suas canções Eu sei que eu sou suspeito Que eu adoro ela Mas vou contar um pouquinho mais Da vida dela Que apesar de ter nascido De uma família aristocrata Foi na casa dos tios do interior Que ela se ligou a música E a música da nossa terra A música do interior Que todo mundo chama de música caipira Eu chamo de música brasileira A ligação Foi tão essencial Quanto aquela Do cordão umbilical E fez dela Mais tarde A rainha Da música Caipira E alimentada pela música regional Essa cantora evoluiu Para atriz Instrumentista Folclorista Professora Apresentadora de rádio De televisão E ela acolheu E ela acolheu os frutos Dessa gestação Como os muitos prêmios importantes Roquete Pinto Por exemplo Que esse para mim É um prêmio emblemático Ela ganhou Melhor cantora da rádio Por exemplo Isso é um prêmio Que eu Por ele eu tenho Muita predileção E sem dúvida Uma gestação admirável Que deu origem A uma carreira De mais de 60 anos E de mais de 80 filhos Que são seus discos De uma brasilidade Indiscutível No ultrassom de hoje Recebemos a querida A talentosa A carismática Será como eu posso adjetivar Minha ídola Inesita Barroso Meu cafezal em flor Quanta flor Meu cafezal Meu cafezal em flor Quanta flor Meu cafezal Ai menina Meu amor Branca flor No cafezal Ai menina Meu amor Meu amor Branca flor No cafezal Era florada Era florada Lindo véu de branca reda Se estendeu sobre a fazenda Qual um manto no piscar E de mãos no piscar E de mãos dadas Vamos juntos Quanta flor Quanta flor Quanta flor Quanta flor Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto, morre a flor e nasce o fruto, em lugar de cada flor. Passa-se o tempo, em que a vida é toda em canto, morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal em flor. Branca flor do cafezal. Ai menina, meu amor, branca flor do cafezal. Ai que coisa mais bonita, meu amor, obrigado por ter vindo. Eu amo você, minha bonitinha. Você vai me dar um convite seu. Ah querida, obrigado Inesita. Joãozinho, você está bom? Eu falei no intervalo, né? No intervalão, em off, né? Você está cheiroso. Está com um perfume bonito, Joãozinho, hoje. Prazer. Muito obrigado por ter vindo. Eu queria formalmente agradecer a TV Cultura, a Gisele Said, né? Por quem liberou a sua estrela. Obrigado, Gisele. Obrigado a TV Cultura por liberarem a sua estrela, que eu amo tanto e você também, para que estivesse conosco nessa noite. Inesita, eu tento estudar um pouquinho da sua vida, porque isso é próprio do fã, querer saber cada vez mais e tal, de quem ele gosta. Sete anos de idade, você já começou com essa história de música. E o que eu acho estranho é que você demonstrava interesse pela música desde pequenininha, mas essa coisa do folclore, da cultura rural, já eram, vamos dizer, seus... Era seu interesse. Era. Mesmo você não, você não tinha o convívio direto com uma coisa interiorana. Não, só nas férias. Aí era uma choradeira para vir embora. Era um horroroso. Só muda de endereço, igual comigo. Nas férias, que eram de três meses, você lembra? Era dezembro, janeiro e fevereiro. Era bastante. Eu ia para a fazenda também. Eu estava bem bom, né? Os cavalos já eram bons. Ô, coisa boa. Pronto, vamos embora. Eu chorava muito também. De trem. De trem. Quando eu tinha que voltar, ai, Deus meu. Ai, choradeiro. Mas o que você deve a essa paixão que você tinha pela coisa interiorana, que eu chamo de música essencialmente brasileira? É que a família inteira era do interior. Era Campinas, era Ribeirão Preto, era... E eu tinha 18 tios. Olha. Todos os fazendeiros. Então, a gente escolhia. Aonde ia? Onde nós vamos agora? Ah, vamos para Leme? Então, vamos para Leme. Onde a gente vai esse ano? Ah, mas era uma farra. Olha, era o meu paraíso. Até hoje eu choro, viu? Eu também morro de saudade. Só que eu fiquei com esse pezinho no interior. E tentei trazer até para a minha casa um pouco disso até hoje. A maioria dos seus fãs, onde eu me incluo, inclusive, tem paixão pelo seu repertório. E eu talvez abuse um pouquinho de você hoje. Até por um gosto pessoal meu. Algumas músicas, eu tenho praticamente tudo que você gravou. Não de tudo, porque tudo eu não tenho, mas praticamente tudo que você gravou. Em vinil, aquelas coisas. Então, é um filho, um garoto, rock'n'roll, que tem os seus discos também em vinil. Tem uma canção do Paulo Vanzolim, que eu acho maravilhosa. E seguramente a sua interpretação, na época, foi uma coisa da qual eu nunca mais me esqueci. É o Ronda. Ah, deu uma briga essa música. Por quê? Porque o Paulo foi muito meu amigo. Muito, muito, muito. Uma vez, uma pessoa que não me lembro quem, falou, vamos para o Rio, vamos conhecer os estudos da Vitor. Você não tem curiosidade? Ele, conheço, eu conheço assim por alto, já estive lá, mas... Não, mas eu tenho parentes lá, eu vou levar você. E me levou. Ai, eu fiquei assim, abobada com o regional. Aí chegou o diretor musical. Ah, essa moça canta? Ele, é, um pouquinho. E o Paulo estava junto. Lá, canta, canta a Ronda minha, vá. Falei, não, vou cantar uma coisa caipira. E gravei a moda da pinga. Sim. Com o regional. Nossa, foi um estouro no estúdio. Todo mundo aplaudindo. Aí o Paulo... Aí o diretor falou, e do outro lado? Falei, do outro lado, olhei para o Paulo e falei, ô burrinha. Você não sabe que disco tem dois lados? Ele é do Rio de Janeiro. Falei, Paulo, cala a boca, eu não vou cantar isso aqui, não sei a letra de cor ainda. Pode deixar que eu escrevo, escreveu no joelho lá. A letra dele, né? A letra é música. Falei, então vamos tentar, né? Bola Sete, era essa gente que estava lá. Nossa, sim. Chiquinho do Acordeon. Meu Deus. Meu, eu estava com medo daqueles craques lá do Rio de Janeiro. Falei, eu vou cantar. E cantei. Aí eles começaram a me aplaudir, o regional inteiro. E era uma coisa muito bonita aquele regional. Também acho. Trabalhou muito. E aí quando acabou a música, o diretor olhou assim para mim e falou, não, não vamos gravar isso não. O Paulo começou a chorar. Falei, cala a boca, Paulo. Não, ele não quer gravar. Falei, deixa ele. E estava o regional lá. Ele falou, eu vou embora. Pegou o chapéu, botou na cabeça. E desde quando São Paulo tem samba? São Paulo não tem samba. Não sabem cantar samba. Ai, Deus meu. Ai, eu fiquei brava. Falei, agora eu vou. E gravei lendo a letra ainda. Porque não estava ainda mastigado, né? Que sucesso. E o cara sumiu. Ficou. E foi o meu sucessão, né? Então lembra agora para a gente, vai? Primeiro sucesso. Ai, que grande sucesso foi. Vamos lá. Tomar o samba na viola caipira. É, vai, vai, na viola caipira. De noite, eu rundo a cidade, a te procurar, se encontrar. No meio de olhares espirro, nas mesas dos bares, você não está. Volto pra casa batida, desenganada da vida. No sonho, eu vou descansar. No sonho, eu vou descansar, nele você está. Ai, se eu tivesse quem bem me quiser, esse alguém me diria. Porém, com perfeita paciência, sigo a procurar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um badinho, jogando bilhar. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição, cena de sangue no bar da Avenida São João. Oh, coisa boa! Olha, o legal é que a gente, isso fica na cabeça da gente, né, Joãozinho? Canta inteira, junta, a gente não esquece, né? É clássico dos clássicos. E era uma cena... Oh, meu Deus! Bem de São Paulo, né? Exatamente. Na viola caipira, no samba, foi a primeira vez. Também assenta, né? Mas senta, agora, você na década de 50 passou a ensinar violão também? Você foi professora também, não foi? Fui, fui. Na década de 50 de violão? Muitos anos e... Uma carreira como docente, né? Quer dizer, nesses anos todos, eu acho que você deve também ter aprendido alguma coisa como professora. Que o professor aprende. Muita coisa, muita coisa. Eu ensinei aqui em São Paulo, ensinei em Mogi das Cruzes. Minas Gerais é fantástico. O pessoal tem grande interesse pelo Brasil, pelas músicas. Aí, deu tudo certo, sabe? Eu fiquei lá uns oito anos, mais ou menos. Aí, voltei para São Paulo porque eu estava perdendo muito show. Eu já era cantora profissional e telefonava. Ah, está em Minas, só volta no sábado. Ah, então eu ligo semana que vem e não ligar. Não ligar mais, lógico. Então, falei, bom, vou acabar com a minha carreira, vou escolher, né? É uma coisa ou outra. Ah, fiquei com a música. Aliás, a viola, que eu estava falando com o Joãozinho, isso é um instrumento pelo qual eu tenho absoluta paixão. E você também. Mas eu me lembro que a viola foi sempre considerada como um instrumento masculino. E você é apaixonada por viola. Você sofreu algum preconceito por causa disso? Sofri. Mesmo? Sofri alguns, principalmente por parte dos caipiros. Ah! É, eles não aguentaram. Mulher, tocar? Ah, porque na fazenda, nas férias, eu pulava a janela de tarde com meus primos e eu via a roda de violeiros, que era um pouco fora da fazenda, né? Aham. Era a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente ficava ali até sete horas, aí pulava a janela de volta para jantar. Era muito bom. Mas eles, na roda de viola mesmo, os colonos, eles não gostavam muito que mulher fosse lá. No entanto, a maior defensora da música caipira é essa bonitinha que está aqui. Mais de 900 músicas gravadas, mais de 60 anos de carreira, na defesa da música americana. Fez cinema, eu me lembro que você ganhou o prêmio Saci, melhor atriz, em 55, Mulher de Verdade. Mulher de Verdade. Ah, na TV, agora você, a gente não perde, estou falando sério, a gente não perde. Na minha família, o viola, a minha viola. Eu não sei, essas mudanças todas, né? E você continua defendendo a música caipira. Está dentro de mim, né? Está dentro de você, lógico. Por nascimento. Lógico. E essa é a nossa vida, a nossa cultura, a música é essencialmente brasileira, eu acho que é essa. Tem uma outra coisa que eu amo perdidamente, que é Caipira de fato, do Adalto Santos. Ah, isso é lindo. É o amo. Você cansa para mim? Olha, o Adalto fez isso para mim. Você está brincando? É, ele compôs para mim. Ah, que coisa boa. Então, o Adalto era uma doçura de pessoas, sabe? E eu cantei também à noite, em vários lugares, e bares, e boutique, e não sei o que mais. E o Adalto cantava também. Aí eu falei, por que você não traz a viola aqui para o bar, hein? Tinha um bar muito bonito, né? Todo chique. Viola? Eu sou do interior, mas viola não vai caber aqui. Viola cabe em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você vai trazer a sua viola. E aí eu fiz umas quatro noites só com música de viola caipira, tocando. Aí ficou louco. O Adalto ficou louco. Muito tempo ele tocava viola à noite, em tudo que era borracha, em qualquer lugar. Amou a viola. Aí um dia ele falou, ah, fiz um presentinho para você e saiu essa música linda. Caipira de fato. Então, ouve que coisa linda. É. Eu sou cabocla, tô chegando lá da roça. Ainda falo, virgem nossa. Eu ainda digo é. Sou sertaneja, não me nego e faço gosto. Tá escrito no meu rosto, só não gosta quem não quer. Eu sou aquele cheiro doce lá da mata. Água limpa da cascada, o verde dos cafezais. Mudeste a parte, sou o som daquela viola, que um cabolo consola, quando o acorde se fala. Eu sou caipira, tô chegando lá da roça. Ainda falo, virgem nossa, eu ainda digo é. Sou sertaneja, não me nego e faço gosto. Tá escrito no meu rosto, só não enxerga quem não quer. Eu sou aquele cheiro doce da campanha. Linda. Bem lembrado. Agora, veja bem. Uma coisa, uma coisa que, de certa forma, me incomoda, Inesita, é o seguinte. O programa Viola, Minha Viola, do que eu sou, assíduo, espectador, comandado por você na TV Cultura, é, sem dúvida, a maior valorização da música interiorana do nosso país. Isso é... Agora, não é para mim, você ganhou a medalha Ipiranga, que eu achei muito, como comendadora da música, de raiz. O que me incomoda nessa história, é que esta música, ela não é, ela não é explorada pela mídia, ela não é veiculada pela mídia, mas, como deveria ser. Agora, eu quero que você dê a volta por cima nessa história agora, para matar a cobre e mostrar o palco. Você está fazendo um DVD. Aliás, é o seu primeiro DVD, com apoio da TV Cultura e da Substantial Music, que resume essa sua trajetória, que é inigualável. Não há quem possa ser comparado a você. O que que seus fãs, o que que eu, como seu fã, posso encontrar nesse projeto? Olha, eu acho que a gente está... está trazendo outra vez essa música caipira simples, porque no simples é que está a beleza. Não adianta você falar um negócio lá... que ninguém entende. O meu auditório é fantástico. Eles brigam para entrar. Tem gente que vem de trem, tem gente que vem a cavalo até. Já veio. Oh, meu Deus. Então, é uma coisa... Você vê que é uma paixão, uma paixão espremida no peito, que eles não têm muita chance de abrir o bico, vamos dizer assim. E você vê como o povo é simples e ama e sabe todas as letras de cor. Inesita, eu estou profundamente honrado com a sua presença. Quero te agradecer muito por ter vindo. Nós estamos encerrando o nosso programa. Eu quero deixar para você, inclusive agora, um final de semana maravilhoso, porque amanhã não tem programa. Mas na segunda-feira nós vamos estar de volta às 10h30. Ai de você se não estiver aqui comigo, não falo mais contigo. E eu quero deixar você agora com o programa O Mochileiro. Mas eu queria encerrar com a Inesita cantando outro grande hit, um grande sucesso dela, que é uma das minhas músicas prediletas, inclusive. E se ela puder fazer essa gentileza para mim, eu iria adorar. Tá bom. Lampião de gás. Eu tenho paixão por essa música. Inesita, eu amo você. Obrigado, meu amor. Obrigado. Obrigado de coração. Obrigado. Obrigado. Lampião de gás. Lampião de gás. Quanta saudade você me traz. Da sua luzinha verde azulada, iluminando minha janela do almoçadinha lá na calçada. Palheta branca, calça apertada, do bilboquê, do dia volou, me dá foguinho, vai no vizinho. De pular corda, do pular corda, do pular corda, do pular corda, brinca de roda, de benjamim, jagunço e chiquinho. Lampião de gás. 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 Quanta saudade você me traz. Lampião de gás. Lampião de gás. Lampião de gás. Quanta saudade você me traz Minha São Paulo, calma e serena Que era pequena, mas grande demais Agora cresceu, mas tudo morreu Lampião de gás, que saudade me traz Todo o seu